Se não bastasse eles roubar, eles entrarem pra acabar com tudo que você tem, aquele patrimônio que você conquistou, eles ainda precisam ser violentos. Eles ainda precisam torturar as vítimas. Foi isso que eles fizeram num assalto na Zona Oeste de Londrina essa noite. Jardim Shangri-La. Enche a tela com as imagens, olha, são familiares dos presos que chegaram até a delegacia. E aí é aquela história, né, bota a mão na cabeça, tudo, mas quem estava desesperado mesmo eram as vítimas. Quem estava numa situação terrível eram as pessoas que ficaram lá sob a mira de revólveres durante um tempão dentro de casa. E não tem nada mais sagrado do que a casa da gente, né? A ideia qual é? Que entre na nossa casa só alguém que a gente goste. Só alguém que a gente permita. A casa da gente tem que ser aquele local inviolável, né? Onde a gente tem que se sentir protegido. Mas, infelizmente, na prática não é isso que acontece. O nosso Vinícius Buganza vai contar detalhes dessa história. Mais uma família de Londrina aterrorizada, torturada. É a violência que, infelizmente, está pelas ruas. E qualquer um de nós pode ser a próxima vítima. Enche a tela. O assalto foi na zona oeste de Londrina, no conjunto Shangri-La. Três criminosos armados invadiram a residência e renderam as vítimas. Eles pediam a todo momento dinheiro e levaram pertences das vítimas, como celulares, R$ 34,00 e fugiram com o carro da família. De lá, da zona oeste, foram em direção à zona norte, no conjunto Nossa Senhora da Paz. Onde a polícia conseguiu identificar e prender esses criminosos. Ao todo, dois menores de idade e um maior. Todos eles foram encaminhados para a delegacia, junto com o veículo das vítimas. Ao fazer a tentativa de abordagem, pelos sinais identificadores, constatou tratar-se de fato do veículo. Iniciou-se o acompanhamento tático, seguido de uma abordagem, na qual dois adolescentes autores do ato infracional e mais o maior, que participou do roubo, foram presos. O detalhe cruel de todo esse assalto foi contado na delegacia pelas vítimas. Uma delas teria sido torturada pelo criminoso. Um dos bandidos foi até a cozinha, pegou uma faca de serra e voltou para onde estava a família. Lá, pegou uma das vítimas e com a faca começou a cortar o pé dela, pedindo dinheiro. Um trauma que jamais vai sair da cabeça dessa pessoa. Além da grave ameaça, eles realizaram de fato atos de violência. Em uma das atitudes violentas praticadas pelos criminosos, um deles com uma faca de serra, chegou a lesionar o pé de uma das vítimas. Ou seja, torturando-a para que tentasse, por meio da tortura, obter mais valores da residência. Contudo, não havia mais o que subtrair e percebendo que a vítima não declinaria nenhuma informação dessa natureza por não ter de fato dinheiro, acabaram eles se evadindo com o veículo que foi recuperado, felizmente.